O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu até esperava não produzir muito hoje, dia 8 do 4, em função de alguns problemas aqui, coisas normais que a gente enfrenta, ok? Mas eu estou vendo que até... Estaria feliz se tivesse produzido um vídeo e já estou no terceiro. Bom, eu queria falar um pouco agora sobre o seguinte. Esta cena que eu já estabilizei, né? É a primeira que já está com uma boa condição de modelagem, ok? Lembrem-se, eu ainda não entrei na área do The Faces, ou seja, eu vou falar sobre as expressões, os rostos de todas essas modelos aqui, ok? Mas aqui, nesta área aqui, deixa eu ver. Esta cena, que cena é esta? Cena 5. Eu estou sempre me perdendo aqui na cena 5, promo cena 5. Aqui está ela, uma cena de 4 segundos. Eu já queria definir algumas coisas nela, porque como ela veio de um filme diferente, ok? Ela tem um resultado de cor, etc, etc. Um ajuste que é um tanto diferente. Eu queria começar a produzir isso aqui. Bom, eu não sou o bom produtor desse tipo de caricatura. Tenho até alguns familiares, um primo que é um fera caricatura, o Kim. Gosto muito do trabalho dele, mas a gente tem que fazer alguma coisa com as nossas ferramentas, né? E eu já comecei a esboçar a cena da Tyrus, né? Só que eu estou em IV aqui, cycle, vamos dar a GPU, 256, denoise em NLM. A gente agora está, ok? Ajustando as coisas no devido jeito. Em 1920 por 800. Vocês lembram que aqui ainda estou em camera view, talvez venha aqui assim. E vamos dar um render nisso aqui. Vejam, é muito insipulente ainda, render image. Mas é um primeiro approach do que eu pretendo fazer, ok? Na cena da nossa Sigourney, ok? Muito bem, o que faremos aqui? Eu perdi completamente a parte de... Não estou vendo a parte de estampa aqui, né? Mas não faz mal. Bom, por enquanto a gente vai ter um primeiro... Cara, eu estou achando que... Deixa eu ver. Não estou gostando dessa perspectiva. Seis eis. Mas vamos lá. Essa referência aqui, ela será a referência 5001. Cena 5, ok? É a primeira da cena 5. Ok? Bom, isso aqui... Tires 2, eu vou dar um save. Por enquanto estou satisfeito com isso aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vejam só que coisa maluca. Vamos lá aqui. Open. Eu já fiz uma prévia. E isso aqui é o grande lance. Está Sigourney. Sigourney Adaline. O que eu fiz aqui? Isso aqui talvez até eu gere um tutorial só sobre isso. Ou seja, eu fui... Customizei a Adaline. Vejam. Aqui eu estou fazendo baseado... Vamos ver se eu consigo... Opa, não é aqui. É o What3C Promo. É claro, é um BloodRest. Onde é que estaria a nossa... Opa. Eu estou tendo problemas. Vejam. Uma coisa que eu já podia falar. Já comecei a fazer o Promocine aqui. Ok? Aqui. Aqui. Nossa Sigourney... Weaver. Ela é uma pessoa que... Nos anos 80 foi uma imagem muito sexy. Muito icônica. Esta imagem aqui. Ok? Então, eu queria reproduzir algo. O William Scott, naquele tempo, queria reproduzir. Vejam que existem... Até em videogames existem a nossa Sigourney. Mas eu queria mais esta imagem. Afinal, ela vai estar no quarto. Então, isto aqui eu customizei direto do DAS. Ok? E apliquei sobre isto um rosto disponível na internet. Isto aqui é muito interessante. Vejam só. Já está aqui. E isto vai me permitir fazer uma escultura e customização muito mais... Muito mais avaliada. Muito mais... Enfim. O que eu posso fazer aqui? Zero. Vamos pegar a câmera. Vamos dar um... O inferno. Isto aqui, quando você precisa... Não tem, né? Vamos colocar isto aqui. Ok? E vamos fazer... Isto aqui é muito e simpiente ainda, meus amigos. Eu ainda não fiz nada. Mas dá um render image. E a gente vai dar risada aqui... Das primeiras... Dos primeiros approaches. Ok? Aqui está o nosso projeto de Sigourney River. Ok? Bom, a Trissi, ela tem o argumento de buscar replicantes famosas, como o Jimmy Pulley, né? Ou a Miles. Ok? A Sigourney River não vai ser objeto da caça. Ok? Mas ela é uma parte integrante interessante. Vejam só. Assim como... Ok? Então, aqui está. No momento... Vou até chamar isto aqui de File 6s Sigourney Adaline 2. Só por Proforma. Proforma. Ok? Ok? Só porque a gente queria completar. E aqui está esta cena. Eu depois vou fazê-la de forma mais adequada. Por enquanto, eu só estou mostrando que os primeiros modelos estão aqui. Import Multiple Files. Ok? Onde estaremos aqui? Pneus e... Cadê a outra cena, cara? Referência 5 Tires. Não, aqui referência 1 e referência 2. Desculpem. Aqui está. Ok? Done. E aqui teremos... Pá. Obviamente. Pum. Opa. Algo está errado. Eu acho que eu não salvei. Essa cena aqui eu posso salvar. Image Save S. A outra nem é necessária. Mas vejam só. RGBA. PNG Save Image. Isso aqui está salvo como... É muito louco, né? Image... Deixa eu ver. O que eu fiz errado aqui, cara? Bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa cena novamente. Replace Filtage. Eu não sei porque, como vocês estão vendo, não está certo isso aqui. Isso aqui veio errado do... Image Save S. RGB, RGBA. D6 Color Depth. Vamos ver. PNG Save S. Talvez aconteça o seguinte. Vamos ver se há alguma coisa aqui. Não. Não tem nada. Eu só tenho... Ah, caspita. Por que eu estou com esse problema? Mil, Nascente, Sdruv, Sdruv. RGBA. 8, 16, Override. Está tudo em ordem. Render. Render Image. Render Image novamente. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Provavelmente eu sei o que é. Aham. Aham. Cycle, suporte, GPU. É filme. Aqui. Essa maldição aqui. File, Save. Já um problema a mais, né? Render. Render Image. Ah, isso aqui. São pequenos problemas que geram grandes dificuldades. Aqui está. Bom, nós já temos a parte bem embrionária deste projeto aqui. É isso aí. Vamos trabalhar texturas, etc, etc, etc. Mas vocês já ficam sabendo que este é um lado interessante. Save Image S. Vamos ver aqui. É. Aqui. Vejam que agora, este aqui tem fundo, este aqui não. Tudo bem. Era isso que eu queria. Bom, aqui está. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar na metade. Eu tenho deixado na metade. Aqui. Vejam só. Para a gente ter uma noção. Para a gente poder fazer uma comparação entre as duas cenas. Ok? Então, eu já vou estar nesta condição aqui. Vamos mais para frente aqui para a gente ver. E eu vou abrir a escrita em uma outra. Bom. Não tem algo errado aqui. Olha, eu tenho a sua mãe. Não. Pronto. Vocês ficam sabendo mais uma etapa que a gente está iniciando aqui. Bom, aos poucos o que nós vamos ter é o seguinte. Eu parei no sete e vou depois complementar as cenas. Agora eu já tenho condição. Já tenho condição de tempos aqui de ajustar essas cenas. Ou seja, eu vou começar a fazer a cena oito, cena nove, dez, até a última cena. Ok? Ainda estou em dúvida de uma cena final, depois dos créditos. Ok? É... Uma brincadeira, um plus. Mas vamos ver no decorrer do nosso andamento aqui. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.